Estou no Pet Shop Molecão para falar de lambidas. Cachorrinho se lambe, gatinho se lambe muito. Por quê? Gatinho, a gente tem sempre aquela resposta na cabeça que é pela limpeza. É só isso? Mas é verdade. É só pela limpeza, o gatinho pela limpeza. É, então, porque é difícil você ver o gatinho lambendo o dono, né? É difícil. Geralmente, quando ele quer demonstrar carinho, pelo contrário, até com umas mordidinhas assim, bem de leve, ou aquela massagenzinha assim com as patinhas. Mas o cão, não. O cão, ele lambe por diversos motivos, tá? E desde o motivo que é muito bom, que é da demonstração da alegria, né? A festa que ele faz para o seu dono. Mas aí, quando ele lambe, o dono, né? A outra pessoa. É, então, o que a gente vai falar é o porquê que ele lambe. Lambe o quê? Então, como que o cachorro, quais são as primeiras lambidas, o primeiro contato, por exemplo, do cachorro com a lambida? É da sua mãe. Ele nasce e a sua mamãe já tem que lamber, 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 lamber para limpar, deixar o limpinho, tirar todo o líquidozinho que de repente tem assim no narizinho e depois para estimular a fazer o xixi e estimular a fazer o cocô. Se não tem a mamãezinha para fazer isso, Renata, aquelas linhadas que a gente pega assim para cuidar porque a mamãe não está, foi abandonada, a mamãe morreu, você tem que fazer o estímulo mecanicamente, manualmente, né? Fazer aquela massagenzinha. Então, a gente pode dizer assim que as primeiras lambidas que o cachorro tem um contato, na verdade, a sobrevivência dele, a existência dele depende daquilo, né? E depois essa lambida se transforma o quê? Em demonstração de carinho, certo? O cão se lambe também para quê? Para se higienizar, né? Ele gosta de deixar as partes íntimas, né? Em condições, então ele também se lambe, tá? E tem aquela outra lambedura do cachorro, né? Na verdade, quando o cachorro também lambe o seu dono, ele está demonstrando uma submissão, certo? E quando o cachorro, você pode perceber assim, quando um cachorro lambe outro cachorro, em geral, quem lambe é o submisso. O líder, ele não espalha lambidas entre os outros animais. Então, é até legal assim para a pessoa saber dessa informação, utilizar aquela pessoa que tem mais de um cachorro, dois, três cachorros. Se ela tiver que, em algum momento, fazer uma intervenção nesse comportamento, provavelmente ela já consegue saber quem que é o líder ali. Porque o líder não lambe. O líder, geralmente, é cheirado e é lambido, certo? Agora, tem o lado patológico. O lado patológico, a gente sempre conversa com a Geisa. O proprietário, eu acho que é isso mesmo. Entender o fisiológico, o que acontece, é natural. Tudo isso é natural, só que ele pode se tornar patológico. É, porque tem as lambidas repetitivas, como um toque mesmo, de alguns cãezinhos, e incomoda, parece que é um estresse. E realmente é um estresse. E é isso que o proprietário tem que perceber o que está acontecendo. Por que se tornou patológico? Por quê? Porque não adianta ele corrigir o que essa lambida vai causar nesse animal, porque vai causar um problema de pele, tá? Se você imaginar a pele do animal é úmida e quente, vai proliferar o quê? Fungo, bactéria. Então, ele vai procurar um veterinário, um pet, para tratar aquilo. Só que não adianta ele ter que tirar a causa disso. Porque se ele não tirar a causa, esse animal vai continuar se lambendo. Muitas vezes o gato, mais do que o cão, pela higiene, se ele está dormindo, ou ele está se lambendo, se higienizando. Se ele não tem o que fazer nesse meio tempo, ele está o tempo inteiro se lambendo. E isso acaba sendo um problema, porque ele vai ingerir muito mais pelo. Esse pelo dentro do estômago constimpa esse animal. Aí começa a dificuldade de FK, aí ele pode até levar a um tratamento cirúrgico, por conta de excesso de pelo dentro do corpo. Dentro do corpo. E aí, eu estou vendo que vocês montaram aí um arsenal de coisinhas para lidar com isso, né? É, exatamente. Tudo, quando a gente fala lidar com o comportamento, é sempre complicado. A pessoa tem que, como a Geisa falou, primeiro tentar descobrir o que está acontecendo e tentar resolver. No caso da lambedura excessiva, né? No caso daquele cachorro que lambe por festa, é tudo que a gente quer. Chegar em casa e receber um monte de lambida. No caso patológico mesmo. Sim, aí a lambida fez a festa, tal, 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 pronto. Acabou, né? Agora, se aquele cachorro, a pessoa percebe que ele continua lambendo outro cachorro. É normal? Não é. Tudo tem que seguir uma normalidade. Lambe, lambe, dá aquelas lambidas e depois para, né? Tudo que é compulsivo, né? Tem que ficar de olho. E ali eu vi, tem o que? Floral ali? Então, aí quando a gente fala de comportamento, a principal coisa é a observação do dono. O que que pode estar causando aquele desvio comportamental? Depois disso, aí sim, a gente pode tentar alguns florais. Existe um específico que é para lambedura psicogênica, tá? Mas, de repente, esse floral sozinho não vai ajudar. Se, de repente, como a Gisa falou, o gato está sem nada para fazer. E veja bem, Renata, até o gato está se tornando o pet do momento, o pet do futuro. Porque todos nós, num futuro próximo, vamos ter mais tempo fora de casa, menos tempo disponível para o pet. E aí se fala muito do gato, porque o gato pode ficar em casa sozinho. Não é bem assim, né? Ele pode ficar bem sozinho, sim. Aí tem o quê? Tem aqueles brinquedinhos que você deixa, vou até mostrar. Um que você deixa, liga o brinquedinho e o gatinho interage sozinho com o brinquedo. Para tirar a... Para ele ter alguma coisa para fazer, entendeu? O foco dele, né? Para entreter, né? É. E aí, exatamente. E aí o que você precisa fazer? Tentar achar essa causa, tentar achar um floral ou alguma homeopatia. Ou, por exemplo, o calming dog, que é uma base de um calmante. Porque, de repente, o cachorro está estressado por conta de um... Do dono. Do dono. Pode acontecer um dono estressado, passa o estresse para o cachorro. A rotina da casa estressada, aquele entre e sai o barulho e tal. De repente, o cachorro vai precisar de um calming dog. Vai precisar de um calmante mesmo para trazê-lo para aquele equilíbrio. Depois que você tiver detectado qual o problema comportamental e ter feito alguma coisa com relação a isso. No caso da lambedura, aí sim você entra, como a Geisa falou, com o gel, com a pomada, com o creme que vai tratar a parte dermatológica da coisa. O problema dermatológico. Fica atento. A sorte é que já existe no mercado coisas que vocês podem tanto usar na prevenção, como usar no período que está acontecendo aí essa compulsão e também o tratamento, né? Agora, a lambida de um cachorro é uma coisa mais incrível que tem no mundo, não é? Mostra a felicidade deles, né? Sim. Vamos deixar eles felizes, nada de estressar.